Música Alô rapaziada, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Nessa sexta-feira, quando chega sexta-feira a gente fica animado, que sabe que tem uma rodada bacana Aliás, tem rodada no Paulistão hoje Você vai participar com a gente Vamos falar da rodada de hoje, mas vamos falar muito do clássico de amanhã no Paulistão São Paulo Palmeiras E aí, como é que você está em casa? Quem é que ganha esse jogo? Já analisou tudo certinho? Então você vai fazer o seguinte Você vai mandar para o nosso WhatsApp Hashtag SPFC Se você torce para o São Paulo e acredita no São Paulo Pode ser E pode isso se você acredita no São Paulo Agora você quer botar no Palmeiras Hashtag Palmeiras É só isso, para o Verdão Então venha participar com a gente O número é o 18991437891 Ok? Então participe da nossa enquete E eu tenho certeza que a gente vai falar no final do programa aí Qual o time que você acha que pode vencer esse clássico Bom dia, Caio, Estevius Tudo bem, Caio? Beleza, boa tarde para você Pessoal de casa aí Tá, eu não quero que você fale agora que vai vencer Vamos segurar Depois vamos dar o nosso pop-it, né? Vamos segurar Deixa o pessoal de casa realmente falar Deixa o pessoal falar aí Depois a gente Isso Nós vamos comentar como é que vai jogar o Palmeiras Como vai jogar o time do São Paulo também Agora que é um clássico bom, é? Clássico bom Jogo bom Jogo bom para caramba Duas equipes que estão Uma está evoluindo Outra já está um pouco mais à frente Acho que vai dar jogo Eu também acho, viu? Bom, mas nós vamos abrir o programa de hoje Falando desse clássico Desse jogão entre São Paulo e Palmeiras Será às 4h30 da tarde no Pacaembu E para a gente começar o nosso papo Nós vamos ver como o São Paulo vai para o jogo Aqui na tela A comissão técnica do São Paulo Liberou apenas 10 minutos do treino e nada mais O treinador interino, Wagner Mancini Faz mistério na escalação O atacante, Gonzalo Carneiro Poderá jogar Graças a um efeito suspensivo Já o Nenê está fora Sofreu uma pancada no joelho esquerdo E não conseguiu se recuperar O zagueiro, Bruno Alves Também não jogará o Choque Rei Está suspenso Tomou o terceiro cartão amarelo Pois é E o Palmeiras Está numa situação melhor na tabela Lógico está Mas clássico é clássico O lateral direito, Marcos Rocha Falou com a imprensa sobre o Choque Rei Então vamos acompanhar o que ele disse A gente chega motivado Sabemos que é importante fazer um grande jogo Por ter oscilado um pouco no Campeonato Paulista Então acho que tem essa cobrança Onde que cobra concentração Vontade da nossa equipe Então a gente chega com essa responsabilidade Mas bastante motivado Para fazer um grande jogo Buscar a nossa classificação E sair com a vitória Eu acho que ele me vê como um jogador Que vai mais ao ataque Com a parte ofensiva Um pouco melhor O Mike sempre teve a característica De ser um bom defensor Mas a gente vem tentando melhorar Dentro da parte ofensiva Da parte defensiva Para que a gente possa estar jogando E ajudando o Palmeiras a vencer Olha, acho que a gente está vivendo um bom momento Principalmente depois desse jogo da Libertadores O São Paulo aí Deve ter uns 15 a 20 dias Que trocaram o treinador Estão tentando mudar todo o seu elenco novamente Não vou mentir A gente sempre acompanha as notícias Então a gente tem que aproveitar Essa estabilidade que o adversário tem Mas respeitando pela grandeza da equipe E por ter a sua torcida a favor E também por estar buscando a sua classificação Então acho que vai ser um grande jogo E a gente tem que procurar Aproveitar esse momento de estabilidade Do São Paulo também Para que a gente possa ir com o resultado É a tal história, né, Caio? A gente tem que dizer sempre o seguinte O jogador não é bobo Ele sempre estuda Mais ou menos como é que está o time adversário Ele fala, olha, eles vão estar desfocados Tem lá um problema com o Nenê O Nenê não joga O técnico é interino Então ele já sabe tudo isso Como disse o Marcos Rocha aí nessa entrevista E a realidade é essa mesmo, né É um São Paulo que vem para campo meio desesperado, não? Sim, tem dois fatores, eu acho, que fazem sentido nesse clássico, Hernandes Que até é uma prévia interessante O primeiro é o Filipão Que ele está usando dois times diferentes De acordo com as competições Provavelmente ele não entra em campo com o time de Libertadores Então até tem as prévias dos times aqui Depois a gente vai falar Do time do Palmeiras e do São Paulo A outra, acho que a outra coisa que faz muito sentido É a questão do Cuca Que ele está para assumir o São Paulo daqui a um mês Só que o São Paulo ainda está nesse... Esperando, está no ponto morto ali para ele assumir Então você não vê uma definição Você já vê uma evolução no time do Mancini Isso com certeza Mas agora o Cuca, a hora que ele chegar Que você realmente vai conseguir ver um time competitivo Essa é a pressão, pelo menos, que passa O São Paulo está indo aos trancos e barrancos Para tentar se adaptar até o Cuca ter condições de assumir, né O que a gente fica preocupado, porque de repente Quando o São Paulo acordar, já foi Para o Paulista sim Para o Paulista sim Então ele vai ter o Cuca, evidentemente Deve mudar todo o time para o Campeonato Brasileiro Para as outras competições Mas para o Paulistão não Para o Paulistão a situação fica complicada Aliás, o São Paulo, se não ganhar esse jogo Ele pode ficar... Ele corre um sério risco de ficar fora Das semifinais do Paulista Ainda precisa de pontos ainda para se garantir E eu acho que o Cuca, mesmo não estando no cargo hoje Ele está trabalhando para trazer jogadores, né Com a diretoria, ele entrou em contato com o Tietê Com o Keno, que eram jogadores do Palmeiras com ele E já houve uma recusa, digamos assim Porque o São Paulo queria empréstimo dos jogadores E aí os clubes deles falaram que só negociam em definitivo Então o Cuca ainda está... Ele está trabalhando como dirigente Já pensando no elenco para o decorrer do segundo semestre Que é onde realmente o São Paulo vai ter ritmo de jogo Vai conseguir tentar brigar por competições Eu acredito que o São Paulo tem força Com o Mancini, não é um time qualquer Principalmente pela camisa, é um clube gigante Mas a gente vê o Palmeiras hoje com um time muito mais preparado É um time completo O Ricardo Goulart jogando muito O time tem dois elencos que se você for colocar no papel São times para disputar brasileiro tranquilo Os dois times Verdade E com agravante, né A favor do Palmeiras O Palmeiras vem bem depois dessa goleada aí da Libertadores Então tem isso E tem elenco, tem elenco O Palmeiras tem três times Todo mundo sabe disso Bom, mas, Caio, vamos ver o que as pessoas, os torcedores O que a galera está achando desse clássico que vai acontecer amanhã Vamos lá Qual é o time que o senhor torce? Corinthians Maravilhoso, Corinthians Agora, o que você espera para o clássico Palmeiras e São Paulo? Olha, dois times... Eu espero que... Eu acho que dá Palmeiras Por quê? Mas olha bem no meu olho e fala Por que você acha que vai dar Palmeiras? Porque apesar de tudo, o time do Palmeiras ainda é um time um pouquinho melhor que o de São Paulo Mesmo os reservas vão ser melhores que o de São Paulo Mas não entendi Por que o São Paulo não é bom? O São Paulo não é bom Primeiro está envolvido num monte de escândalo de desvio de dinheiro Falcatrua de jogador, treinador Quer dizer, é uma bagunça É o antigo Corinthians e o antigo Palmeiras Vai para a segunda divisão esse ano Rapaz, falou tudo, hein? Você não trabalha apenas com a sorte Você trabalha com números Números São Paulo e Palmeiras 4-1 para o Palmeiras Por quê? 4-1 para o Palmeiras Por quê? Porque o Palmeiras é melhor que o São Paulo Campeão brasileiro Campeão do Carnaval E vai ser campeão paulista e campeão da Libertadores Não dá nenhum desconto para o São Paulo? Nenhum Vai ser rebaixado esse ano São Paulo vai ser rebaixado para a segunda divisão Diz uma coisa, quando você for assistir o jogo, é no sábado Você vai fazer algum um, um, um Com certeza, o senhor vai seguir lá em casa E vai chamar todos os palmeiras para festejar É, o senhor é secador mesmo No ato? Deixa eu ver aqui, Sra. Zé Maria, dentro do seu bolso aqui Onde é que está escrito campeão? Quem? Esse que eu queria saber Eu sou peixe, santista Você é santista E é São Paulo na cabeça Ah, tá Agora, mas olha bem para o meu olho Está olhando bem para o meu olho Por que São Paulo é campeão? Não, campeão não Mas que ele vai ganhar do Palmeiras, vai Por que? O que ele tem que o Palmeiras não tem? O Palmeiras é um time que está bem, mas não tem estabilidade E o São Paulo, ele tem que mostrar uma nova fase em cima do Palmeiras Você acha que tem como reverter? Tem Por mais que esteja envolvido em tanta coisa? Tem, tem Tem condições Porque é no campo que decide, né? Como é que o senhor vai secar o Palmeiras? Ah, não vou secar não É porque eu sou santista e gosto do São Paulo Né? Mas eu gosto do Palmeiras também Mas está na hora do São Paulo reagir Quanto é que o senhor acha que vai dar sábado? Dois a um São Paulo No máximo No máximo, chorando É Só quero que o Santos seja campeão Pois é, como é que é? Gosta do Palmeiras também? Muito Gosta de todo mundo Bem pouquinho Bem pouquinho Bem pouquinho Mais ou menos E você vê que quem torce para o Palmeiras aí Os caras já estão falando que o Palmeiras é campeão na bola Campeão no Carnaval Carnaval Para todo lado O que você achou da opinião da moçada aí? Legal, acho bem dividido Acho que faz até sentido O pessoal está mais otimista para o lado do Palmeiras Realmente o Palmeiras está mostrando o futebol melhor Tem mais estrutura Enquanto isso, o São Paulo é o time dos quatro grandes Hoje é o time que está pior Não tem jeito Você vê a questão até do estádio É uma maré Parece que é uma maré de azar É, aliás, vamos falar isso O clássico de amanhã não será disputado no Morumbi O Morumbi está interditado Vai ser no Pacaembu Exatamente O Pacaembu que vai receber o jogo do Santos hoje também Contra o Novo Horizontino E depois amanhã o clássico Choque Rei Você vê que é uma maré de azar o São Paulo A chuva que atingiu o São Paulo Castigou muito o Morumbi É um estádio que tem uma estrutura Que é um estádio bom Que comporta muita gente Mas você vê que está defasado E precisa de cuidados realmente Então até isso o São Paulo está sofrendo Além do problema do treinador Do Cuca não poder assumir o problema médico O time não ter uma identidade hoje de jogo Não conseguir ganhar clássico O São Paulo não ganhou nenhum clássico esse ano Ainda tem essa questão estrutural que complica Verdade Você tem toda a razão Vai ser um jogaço, viu gente Vamos, espero que seja Clássico a gente quer ver gols A gente quer ver gols Por isso que eu me decepcionei com o Santos e Corinthians Zero a zero Não gosto de zero a zero em clássico Bom, deixa eu... Nosso ator Eu vou jogar bola pra você Camisa pra você Essa camisa linda que você vai mostrar aí Pro nosso torcedor Pra dizer o seguinte Nós recebemos Aliás, quero agradecer a sua audiência Muito obrigado mesmo Nós começamos esse programa SBT Esporte Nós começamos na segunda-feira E falamos pra você Contamos aqui dessa promoção Que nós estamos fazendo Pra você levar essa bela camisa aqui do Mirassol E nessa promoção Você mandava aí um vídeo pro WhatsApp Fazendo o que você mais gosta Jogando futebol Mostramos o lance Mostrando o lance seu O que que aconteceu? Nós recebemos, Caio Vários, vários, vários vídeos Separamos três aqui E hoje nós vamos escolher dos três Um que vai ganhar a cabeça Um que vai levar Você quer ver já? Quer ver? Vamos lá, vamos ver Deixa eu ver o primeiro aqui É do Celso Júnior de Arassatuba Vamos lá, Celso Vamos ver o que o Celso vê Tá aí, o Celso é goleiro Então você viu? Fez uma defesa bonita Bela defesa, viu Celso? Olha, velho Você tá bem aqui, hein? Reflexo bom Foi bem pra caramba Bom, Matheus Guilherme Também nós selecionamos o vídeo dele Foi bem também, Caio Pedalou Pedalou, bateu Muito bom, Matheus Guilherme E agora vamos ver o Pedro Vamos ver o que o Pedro fez Ele mandou pra gente aí Vamos lá, o Pedro em 10 Belo drible, hein? Belo drible, dois ali Belo drible, rapaz Deu um rolinho ali no cara Que saiu catando feijão ali O cara tá procurando a bola até hoje Na lateral Ele não sabe onde ele tá Ele tá de perigo Onde eu tô, onde eu tô Então ficou Pro Pedro, pro Matheus E pro goleiro aqui Que é o Celso Os três No final A gente fala sobre isso, tá bom? Então no final nós vamos ver quem é que vai levar essa bela camisa Que o Caio Esteves mostrou pra você aí Tá mostrando agora novamente Olha que beleza Essa camisa do Mirasol Que é muito bonita, muito bonita Ok? Nós vamos agora pro rápido intervalinho E daqui a pouco nós voltamos Falando de um jogaço também Que será Mirasol e Botafogo Daqui a pouquinho Rapaziada, estamos de volta aqui Com o nosso SBT Esporte Pra você Ontem o Mirasol treinou Pro jogo decisivo Contra o Botafogo O jogo será no domingo Sete da noite No Maião O técnico Moisés Egert Terá como desfoque O atacante Zé Roberto O Zé foi expulso Contra o Palmeiras Portanto não joga E a torcida deve lotar o estádio Já que o Leão está fazendo Uma ação chamada Futebol Sustentável Os torcedores poderão trocar Duas garrafas PET Por um ingresso São 5 mil entradas disponíveis Nessa troca Atitude bacana Que vai preservar o meio ambiente E também dá oportunidade Ao torcedor Você não acha bom? Muito legal Legal, né? O Paulista é importante Pra você fazer essas ações Você consegue ter mais espaço Pra fazer esse tipo de trabalho Muito legal É, porque na verdade Deixa pros próprios dirigentes Decidirem Cada um na sua casa Isso é legal Agora, um jogo decisivo, hein? Jogo decisivo Aí pro Mirassol Pro Botafogo também, né? Pros dois Pros dois E eu tenho certeza Que você que é torcedor aí Do Mirassol Tá vendo o SBT Esporte Você quer saber Como é que tá O Botafogo pro jogo Então deixa eu chamar O nosso comentarista O nosso Jorginho Vinícius Do Sistema Tati de Comunicação Vamos lá, Jorginho Boa tarde, Hernandes Amigos ligados Aqui no SBT Esporte Botafogo tá praticamente definido Pelo técnico Roberto Cavallo Presta a partida decisiva Domingo, sete da noite No estádio José Maria De Campos Maia Na cidade de Mirassol Pela penúltima rodada Já da primeira fase No Campeonato Paulista O jogador que vai desfalcar O time tricolor É o atacante Felipe Saraiva Suspenso com o terceiro Cartão Amarelo Na vitória do Botafogo Por dois a um Diante do Bragantino Roberto Cavallo Técnico tricolor Deverá mandar a campo Dar lei pro gol Bruno José Na lateral direita Ednei Pode ser Um jogador Que pode reforçar A zaga E assim o time Entraria com três zagueiros Com Ednei Nailor e Plínio E parar fazendo A lateral esquerda No meio campo William Oliveira Marlon Freitas E Nadson Lá na frente Rafael Costa Com Eric Luiz Se Roberto Cavallo Mudar os seus planos E optar pela entrada De Denilson no time A ele saca Ednei da zaga Atua com dois zagueiros E reforça O meio campo Do time botafoguense Pra essa partida Diante do Mirassol Aliás Aqui em Ribeirão Preto A torcida do Botafogo Está se mobilizando No momento São 27 ônibus Já fechados Pela torcida do Botafogo Que promete Invadir Mirassol E tomar ali As dependências Destinadas A sua torcida Pra esse duelo Importantíssimo Diante do Mirassol Botafogo Luta contra A degola Contra O rebaixamento No campeonato Hernandes E portanto Encarra essa partida Com o Mirassol Como a penúltima Decisão Do campeonato Pro tricolor No paulistão O último jogo Será contra o Santos Na próxima Quarta-feira Dia 20 Às 9h30 Aqui em Ribeirão Preto No estádio Santa Cruz É essa atmosfera Que cerca O time botafoguense Pro encontro Diante do Mirassol No próximo domingo Aqui dos estúdios Do grupo Tati De comunicação A nossa participação Hoje no SBT Esporte Falando um pouquinho mais Do cenário atual Do Botafogo No campeonato Paulista Hernandes Grande abraço E uma boa tarde A todos que nos acompanham Aqui sempre no SBT Esporte Valeu Valeu Jorginho Virício Está aí o Jorge Virício Falando do Botafogo Agora eu estou impressionado Você viu o Botafogo Está com sete pontos Tentando fugir do rebaixamento E está mandando para cá 27 ônibus Toma conta bem rapidinho aqui 27 vezes 40 pessoas Por cada ônibus Aí dá quanto? Mais de mil pessoas Mais de mil Mais de mil Mais de mil torcedores Será as duas torcidas Fomentar É legal isso aí Que eles querem fomentar as torcidas Eu acho que isso é importante Estimular que eles participem E justamente nesse momento Que realmente os dois times Estão num momento difícil Dos grupos Não tem chance de classificação Mas precisam fugir ali Da zona da degola Que pode vir a ser a zona da degola Perdão Acho que o Mirassol Está com um time interessante O Hernandes E joga em casa Eu acho que é muito importante isso Precisa buscar Fazer gols Que é o mais importante Porque o ataque não vem funcionando Para você ter noção O jogador que fez mais gols No Paulista Do Mirassol É o Leandro Amaro Que é zagueiro Então acho que é importante Que o Mirassol busque Trabalhar mais a bola Tocar mais O gramado é um pouco pesado Do estágio do Mirassol Mas de repente Trabalhar mais a bola Tentar explorar um pouco A bola aérea Acho que o Mirassol Tem que propor mais o jogo Para tentar buscar o resultado Principalmente em casa É uma final Tem que fazer gol Tem que fazer gol Essa é a verdade Tem que fazer gol Bom Mais um jogo importante Para um clube Da nossa região Que é o Novo Horizontino Hoje o Novo Horizontino Joga no Pacaembu Contra o Santos Um jogaço O Novo Horizontino Realmente se vencer Vai dar um belo passo aí Para tentar A sua classificação E vai enfrentar o Santos Que até agora Perdeu apenas um jogo Se joga no Pacaembu Só para dizer que o Santos Hoje o Derlis Gonzales Não joga Não joga E não joga também O Gustavo Henrique Porque o Gustavo Henrique Está suspenso Então ele também não joga Mas entra o Luiz Felipe Que é tão bom quanto Eu acho que os dois Tem o mesmo perfil Tem o mesmo perfil Então é isso O Santos tem esses dois desfocos Mas tem um time bem compacto Joga no Pacaembu Faz acho que quatro meses Que o Santos não peta no Pacaembu Então eu acredito Que vai ser um jogaço E o Novo Horizontino Também precisa buscar Essa vitória lá Para ficar tranquilo É importante O Roberto Fonseca Não tem nenhum desfoque Para o jogo Isso eu acho que é Que é legal a gente ressaltar Porque vem com o time completo Força total O Pedro Carmona Deve retornar ao meio campo Para armar o time Jogou no Palmeiras É um bom jogador O Carlinhos também Copa São Paulo no Corinthians Atacante nove e alto Está emprestado ao time Deve começar o jogo No Novo Horizontino Então assim Tem uma equipe Boa Uma equipe boa Eu acho que É possível que o Novo Horizontino Busque o resultado lá Só que tem o problema Do Santos Querer Finalizar essa primeira fase Do Paulista Com 100% de aproveitamento em casa O São Paulo Ele está buscando esse número Então Eu acho que o Santos não vai Entrar relaxado Vai entrar para buscar vitória Realmente E acho que é um desafio grande Para o Novo Horizontino Jogar em São Paulo Torcida do Santos É forte em São Paulo Não vai ser fácil Não vai ser fácil Você tem toda razão Olha Deixa eu fazer uma coisa Muito legal isso aqui Essa é uma matéria A cerimônia contou Com a presença do secretário Clássico 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 Essa é a pergunta Essa é a pergunta que não Quer calar Da São Paulo Da Palmeiras Vamos ver o que os nossos telespectadores Escolheram Na nossa enquete Vamos lá Quem vai ganhar o clássico Rapaz Até que está equilibrado Até que equilibrou Eu sou sincero Eu esperava um pouco mais Eu pensei que o Palmeiras Pudesse ter um número Um pouco maior Eu também esperava Um percentual maior 57% para o Palmeiras 43% para o time Do São Paulo Torcida do São Paulo Está acreditando Isso é legal Está acreditando Isso é bom Bons fluidos Bons fluidos Legal Está aí Palmeiras 57 E o São Paulo 43 Muito obrigado Para você que participou Da nossa enquete agora O que mais aqui Bom Se você está acompanhando A nossa estreia Do SBT Sport Nós falamos Desta linda camisa Do Mirasol Que eu sempre jogo Aqui para o Caio Caio mostra aí para vocês Enquanto eu falo Para dizer o seguinte Quem é que vai ficar Com essa linda camisa Nós vamos ter que ver Os três VTs Rapidinho aí Miguelzinho Vamos colocar os três Para a gente ver Coloca primeiro do Celso Celso é a defesa do goleiro Vamos ver Bela defesa Bela defesa No cantinho Ele foi lá e buscou Muito bom Separamos três vídeos O Matheus Guilherme Cadê o Matheus? O Matheus Guilherme é do gol Vamos ver Vamos ver Golazo Aquele jogo de ter classe De molecada de escola Legal do caramba Muito legal Um toquezinho Limpou bonito E agora o Celso Tem o do Celso Que é um jibre aí Meio desconcertante Aliás o Pedro É o Pedro E aí Quem é que vai levar a camisa? Ó O Hernandes Eu Por nível Por nível de dificuldade O meu voto vai para o Celso Para o goleiro Eu acho que Eu já fui goleiro Já joguei no gol na quadra E eu sei o tamanho do gol no campo Então eu acho que Aquela bola ali tem que ter muito reflexo para pegar Tem que ser muito bom Acho que ele merece O Celso Na minha opinião ele merece Tá Olha eu vou acompanhar você Vou acompanhar Eu também acho Eu acho que o Celso É uma defesa difícil Muito difícil Porque se você ver Pode mostrar novamente Miguelzinho Vai colocando enquanto a gente fala aqui Mas se você ver a defesa dele É uma defesa assim É difícil porque tem muita gente na frente Bate pronto E o atacante ali Ele bateu Foi de bate pronto O atacante É E ele foi bem rapaz E é legal a gente valorizar os goleiros O goleiro nunca é premiado por nada É Nunca é premiado por nada Nunca ganha nada Realmente A não ser quando leva um peru Aí ele ganha um frango Aí ganha um frango É Mas Achei muito boa a defesa Muito difícil É De bate pronto O atacante Foi bem Foi muito bem Bem demais O Celso A nossa produção vai entrar em contato com você Pra te entregar essa bela camisa do Mirassol aí Tenho certeza que você vai usar Porque é linda E depois você vai guardar Porque é uma camisa que tem que ser guardada depois Depois de chegar lá A gente dá pra ir pro jogo do Mirassol Mas você pode guardar Nós vamos ter mais promoções Então fique atento Que a gente vai ter mais promoção Segunda-feira a gente já começa com uma outra promoção Legal pra você aqui Ok? Tá bacana? Bom Lembrando que nós vamos ter Uma rodada bonita hoje Do Campeonato Paulista Temos esse clássico A gente tem uma Tem realmente Muita coisa pra gente falar Bom Deixa eu dar um recado especial Pra você que está vendo O SBT Esporte A Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista Está fazendo 40 anos E tem um recado especial pra você Que está construindo ou reformando a sua casa O seu salão comercial É muito importante ter um profissional credenciado do CREA Pra acompanhar a sua obra Isso é essencial Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Do Estado de São Paulo Que é o CREA Além disso Você deve exigir Sempre a anotação de responsabilidade técnica A ART Se tiver dúvidas É só acessar o portal do CREA www.creasp.org.br Ou www.aeanap.com.br Profissional especialista É sinônimo de segurança Pra sua obra E muita tranquilidade Pra você Legal? Bom, estamos terminando o SBT Esporte Estamos indo embora Vem pra cá, Caio Vambora, 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 gente Já acabou? Que coisa bonita essa Acabou Vamos torcer pra muitos gols Vamos dar a camisa pro Celso lá Vai pro Celso Vamos entregar pra ele Valeu, valeu